Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo Eu sozinho boto minha vida em perigo Eu sozinho boto minha vida em perigo Pego o dinheiro com a Jota, sem o real no bolso No dia de pagar eu vou lá e pego de novo Aê, tadinho da Jota Ou ele me ama ou ele me mata, mas acho que ele me ama, que eu também amo ele Acabou a semana, já é final de semana E hoje é sexta-feira, e hoje é sexta-feira Pego o carro de amigo e entrego só segunda-feira